Se prepare pra chorar Se prepare pra chorar Onde? O maluco? Sempre acreditei no amor Até que achava bonitinho Até quando você magou E estragou ele doidinho Eu até perdi as contas Quantas vezes eu chorei Mas tenho a consciência limpa Pois sei que não fui eu que errei Pensou que eu era besta Poderia fazer tudo E a viver chorando E você curtindo o mundo Pois se enganou meu bem É dura a realidade Eu pago é mal com mal Essa é minha verdade Se prepare pra chorar Se prepare pra chorar Arroz, 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 arroz Sempre acreditei no amor Até que achava bonitinho Até quando você magou E estragou ele doidinho Eu até perdi as contas Quantas vezes eu chorei Mas tenho a consciência limpa Pois sei que não fui eu que errei Pensou que eu era besta Poderia fazer tudo E a viver chorando E você curtindo o mundo Pois se enganou meu bem É dura a realidade Eu pago é mal com mal Essa é minha verdade Se prepare pra chorar Se prepare pra chorar Se prepare pra chorar Se prepare pra chorar Não, 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 não Ela gosta de frente Ela gosta de frente Ela gosta de frente Vira, vira, vira Ela gosta de costa Ela gosta de costa Ela gosta de costa Se quiser aprender Eu posso lhe ensinar No passinho da gatinha Não tem ver, opa Se quiser aprender Eu posso lhe ensinar No passinho da gatinha Não tem ver a pá Primeiro passo é muito fácil Basta mexer Mexe o mundo Aí Mexe o mundo 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu vou fazer uma pergunta, eu quero ouvir sua resposta Você vai querer de frente ou você quer vir de costa? Diga aí novinha Ela gosta de frente Ela gosta de frente Ela gosta de frente Vira, vira, vira Ela gosta de costa Ela gosta de costa Ela gosta de costa, ela gosta de costa, ela gosta de costa, ela gosta de costa Se quiser aprender eu posso lhe ensinar No passinho da gatinha não tem ver a pá Se quiser aprender eu posso lhe ensinar No passinho da gatinha não tem ver a pá Primeiro passo é bem fácil, basta mexer o mundo Mexe o mundo, mexe o mundo, mexe o mundo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem com tudo, vem com tudo Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Vem com o monte, o monte do maluco, todo mundo vem com tudo Vem avar, vem avar Esteja preparado, hoje a farra vai ser grande Vai rolar muita gatinha, zaração atoristante O som do paredão, nas onduras pra pombar Tocando o ponte pro maluco, para acabar de lascar A mulher tá dançando de pés no chão Arrochando e rebolando de montão Esse som que contagia todo mundo Dá aventura na área, comando no povo e quebrando tudo Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Vai descendo mamãe, descendo mamãe, descendo mamãe Vai subindo mamãe, subindo mamãe, subindo mamãe Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Bonde, do maluco Besteza preparada, hoje a farra vai ser grande Vai rolar muita gatinha, as araçam a todo instante Som do paredão, nas alturas pra bombar Tocando o bonde do maluco para a cama de lascar A mulher anda dançando de pés no chão Arrochando e rebolando de montão Esse som que contagia todo mundo Dá aventura na área, comando o povo e cabra no tudo Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo E vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Vai descendo mamãe, descendo mamãe, descendo mamãe Vai subindo mamãe, subindo mamãe, subindo mamãe Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Saio liso e volto um bebo, um bebo, muito doido, doidão Saio liso e volto um bebo, estou estourado, pipocado, então por que não? Eu tô largado, tô na minha, bebendo de bar em mar Só ando com o estribado, não tem hora pra parar Eu saio para curtir, sem gastar nenhum dostão E todo mundo me pangam, porque eu tenho um paredão Tenho fama de playboy, me dou bem com a menina Sendo loura ou moreno, o que importa é a taradinha Tenho um bonde do maluco pra curtir na região Eu toco o caio pra dentro E por que não? Saio liso e volto um bebo, um bebo, muito doido, doidão Eu saio liso e volto um bebo, tô estourado, pipocado, então por que não? Eu saio liso e volto um bebo, um bebo, muito doido, doidão Eu saio liso e volto um bebo, tô estourado, pipocado, então por que não? Eu tô lá quieto, tô na mídia, bebendo de barimba Só ando com o estribado, não tem hora pra parar Eu saio para curtir, sem gastar nenhum dostão E todo mundo me banca, porque eu tenho baredão Tenho fama de playboy, me dou bem com as menina Sendo loura ou moreno, o que importa é a taradinha Se tem bonde do maluco pra curtir na região Eu toco o caio pra dentro E por que não? Saio liso e volto um bebo, um bebo, muito doido, doidão Eu saio liso e volto um bebo, tô estourado, pipocado, então por que não? Eu saio liso e volto um bebo, muito doido, doidão Eu saio liso e volto um bebo, tô estourado, pipocado, então por que não? Eu saio liso e volto um bebo, muito doido, 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 do Já te dei minha vida, mas você não quis assim E se eu errei, não sei porquê, você insiste tanto em me querer Quero saber qual a razão, não aguento mais essa indecisão Se não puder voar, não me tire do chão, não faça minha cabeça Tanta ilusão, se não puder me amar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de volta essa paixão Por favor me diga, o que você quer de mim Já te dei minha vida, mas você não quis assim E se eu errei, não sei porquê, você insiste tanto em me querer Quero saber qual a razão, não aguento mais essa indecisão Se não puder voar, não me tire do chão, não faça minha cabeça Tanta ilusão, se não puder me amar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de volta essa paixão Se não puder voar, não me tire do chão, não faça minha cabeça Tanta ilusão, se não puder me amar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de volta essa paixão Oh, 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 oh Linda, como a rosa você é linda Como ponte cristalina Um amor tão puro que se despertou Da inocência rara de quem nunca amou Acelerando de repente o coração Fazendo nascer uma louca paixão Bela, como a flor você é bela Tão linda e feminina Meu olhar é meio e o corpo é sedutor Seus lábios são molhados e o cheiro de fogo Vem deixando louco e sem direção Vem cá menina linda Linda o seu coração Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu fango de mel Meu amor Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu fango de mel Meu amor Linda, como a rosa você é linda Como ponte cristalina Um amor tão puro que se despertou Da inocência rara de quem nunca amou Acelerando de repente o coração Fazendo nascer uma louca paixão Bela, como a flor você é bela Tão linda e feminina Meu olhar é meio e o corpo é sedutor Seus lábios são molhados e o cheiro de fogo Vem deixando louco e sem direção Vem cá menina linda Vem cá menina linda Linda o seu coração Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu fango de mel Meu amor Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu fango de mel Meu amor Esse é o forte do maluco A nova onda é a dança do boneco do posto Vou mostrar como é Vou mostrar como é Se liga Ei Essa é a mais nova dancinha O passinho do boneco do posto Essa é a mais nova dancinha O passinho do boneco do posto Essa é a mais nova dancinha O passinho do boneco do posto Essa é a mais nova dancinha, o passinho do boneco do posto Vou me mostrar como é que faz Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Você já viu, é muito fácil de fazer E desse jeito eu vou mostrar para você Preste atenção na menina e no rapaz O passinho é muito fácil agora, todo mundo faz Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Ei! Essa é a mais nova dancinha, o passinho do boneco do posto Essa é a mais nova dancinha, o passinho do boneco do posto Essa é a mais nova dancinha, o passinho do boneco do posto Vou me mostrar como é que faz Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Você já viu, é muito fácil de fazer E desse jeito eu vou mostrar para você Preste atenção na menina e no rapaz O passinho do passeio do boneco do posto O passinho é muito fácil agora, todo mundo faz Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Os braços, os braços, mexendo seu corpo com os braços Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leribi, 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 você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Leribi, 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 você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Leribi, 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 você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Morando na minha cabeça, és dona do meu coração. Leribi, 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 Leribi. Leribi, Leribi, você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Leribi, 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 Leribi. Me ache, mãe, me ache, tirou onda tal e agora tá querendo legal, né? Tô ligado na senhora, esperta. Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo. Me desprezar, me ver sofrer te faz feliz, mas eu te digo. Aqui se faz, aqui se paga, tudo que plantar vai ganhar. Eu não tô te jogando praga, tô falando só a verdade pra você. Mas é que quando eu te queria, você não me quis. Agora só me quer porque me fio feliz. Pensar no que me fez, a minha cara racha. Se quer mais uma vez, mais uma vez me acha. Me acha, me acha, se você quiser. Agora então me acha. Me acha, me acha, se você quiser. Agora então me acha. Arrança, arrança, arrança. Tá vendo aí, nega? Na aventura é barril, viu? Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo. Me desprezar, me ver sofrer te faz feliz, mas eu te digo. Aqui se faz, aqui se paga, tudo que plantar vai ganhar. Eu não tô te jogando praga, tô falando só a verdade pra você. Mas é que quando eu te queria, você não me quis. Agora só me quer porque me fio feliz. Pensar no que me fez, a minha cara racha. Se quer mais uma vez, mais uma vez me acha. Me acha, me acha, se você quiser. Agora então me acha. Me acha, me acha, se você quiser. Agora então me acha. Eu digo que me acha, me acha, se você quiser. Agora então me acha. Me acha, me acha, se você quiser. Agora então me acha. Já! Ui! Conte! Tô maluco! At clusters! m majúca! Me pumpa country 마 Me diga por quê? O que aconteceu? Por que nossas vidas tem que ser assim. Me diga que vem, que volta pra mim Que eu não entrego a você, você se entrega pra mim Isso porque a noite não durmo mais Isso porque minha vida não é vida Porque não te tenho, porque não te tenho amor E pra você dedico essa canção Choro, choro, baby girl é luz, só vai Choro, choro, baby girl é pronto, só vai Choro, choro, não vê que eu morro por ti Choro, choro, sem você eu não podia existir Não diga que vai, não vai me deixar Que os meus sentimentos não vai machucar Me diga que sim, necessita de mim Que sem mim não é feliz, sem mim não pode viver Isso porque a noite não durmo mais Isso porque minha vida não é vida Porque não te tenho, porque não te tenho amor E pra você dedico essa canção Choro, choro, baby girl é luz, só vai Choro, choro, baby girl é pronto, só vai Choro, choro, não vê que eu morro por ti Choro, choro, sem você eu não podia existir Choro, 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 baby girl é pronto, só vai Choro, choro, baby girl é pronto, só vai Choro, choro, não vê que eu morro por ti Choro, choro, sem você eu não podia existir Choro, 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 baby girl é pronto, só vai Choro, choro, baby girl é pronto, só vai Choro, choro, não vê que eu morro por ti Choro, choro, sem você eu não podia existir Choro, 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 baby girl é pronto, só vai Choro, choro, baby girl é pronto, só vai Choro, choro, não vê que eu morro por ti Choro, choro, sem você eu não podia existir Meu coraçãozinho está batendo por tua mão Acertei um presente como forma de canção Depois de tudo não tem como te esquecer Pois foi real, não foi imaginação Por favor, não me diga nada Há muito que eu te quero Sou seu moreno louco Que entrava minha vida Não me diga nada Há muito que eu te quero Sou seu moreno louco Que entrava minha vida Querendo, sonhando, contigo esperando Pra gente se amar Me deixe sonhar O seu coraçãozinho é meu, 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 meu Me deixe sonhar Que na minha mente sou seu homem Só você não corresponde De sonhar O seu coraçãozinho é meu, 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 meu Me deixe sonhar Que na minha mente sou seu homem Só você não corresponde De sonhar Meu coraçãozinho está batendo por tua mão Acertei um presente como forma de canção Depois de tudo não tem como te esquecer Pois foi real, não foi imaginação Por favor, não me diga nada Há muito que eu te quero Sou seu moreno louco Que entrava minha vida Não me diga nada Há muito que eu te quero Sou seu moreno louco Que entrava minha vida Querendo, sonhando, contigo esperando Pra gente se amar Me deixe sonhar O seu coraçãozinho é meu, 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 meu Me deixe sonhar Que na minha mente sou seu homem Só você não corresponde Me deixe sonhar O seu coraçãozinho é meu, 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 meu Me deixe sonhar Que na minha mente sou seu homem Só você não corresponde Me deixe sonhar Onde? O maluco O maluco O maluco O maluco Mexe, 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 mexe Quero ver você dançar aí, remexendo gostoso assim Haja coração Você chama e você me sozeia, peito uma sereia na areia Não aguento não Toda vez que eu te vejo eu fico louco por teus beijos Vem correndo, mata minha vontade, mata meu desejo Vem, vem, vem que eu tô doidinho, vem, vem com seu jeitinho Mexendo desse jeito você vai matar o neguinho Vem, vem que eu tô doidinho, vem, vem com seu jeitinho Mexendo desse jeito você vai matar o neguinho Yeah, yeah Méshi, é, mexi, é, mexi, é, mexi, é, mexi, mexi Quero ver você dançar aí, remexendo gostoso assim Haja coração Com seu charme você me cedeia, feito uma sereia na areia Eu não aguento em nada Toda vez que eu te vejo, fico louco, teus beijos Vem matar minha vontade, vem matar o meu desejo Vem, vem, vem que eu tô doidinho, vem, vem com seu jeitinho Mexendo desse jeito você vai matar o neguinho Vem, vem que eu tô doidinho, vem, vem com seu jeitinho Mexendo desse jeito você vai matar o neguinho Doidinho Doidinho Você vai matar o neguinho Mexendo desse jeito você vai matar o neguinho Mexendo desse jeito você vai matar o neguinho Mexendo desse jeito você vai matar o neguinho A noite sonhando contigo lembrei do amor que tivemos O amor que por tanto sofri agora está perdido Dizias que me amava Porém minhas costas você me enganava Por isso que nosso amor foi fracassado Talvez você não saiba eu te amei Por isso sempre chorei Você nunca me amou Por isso nunca notou Sua boca me dizia te amo Porém seus olhos me rejeitavam Por isso que nosso amor foi fracassado Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te adorei Eu te quero ver Sofri Sofri Até o fim Até o fim Eu te quero ver Eu te amei 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 Sofri Sofri Até o fim Até o fim Eu te amei Duramos uma noite amando e as outras brigando E tudo continuava igual, o tempo foi passando Passaram-se os anos, tu me deu um milagre Um fruto do seu ventre, que é o que eu mais amo Eu te amei, eu te amei, te adorei, eu te quero ver Sofri, sofri, até o fim, até o fim, eu te quero ver Eu te amei, eu te amei, te adorei, eu te quero ver Sofri, sofri, até o fim, até o fim, eu te quero ver Onde? Te amei, te amei, te adorei, eu te quero ver Sofri, sofri, até o fim, até o fim, eu te quero ver Eu te amei, eu te amei, te adorei, eu te quero ver Sofri, sofri, até o fim, até o fim, eu te quero ver O clima tá bom, quero ver você Deixa o som te levar, venha se envolver O clima tá bom, quero ver você Deixa o som te levar, vamos se envolver Agora você vai sentar e relaxar Relaxa mamãe, relaxa mamãe Você tá estressada, não esquente a cabeça Vou resolver seus problemas, senta aqui na cadeira Você tá estressada, não esquente a cabeça Vou resolver seus problemas, senta aqui na cadeira Relaxa mamãe, relaxa mamãe 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 Esse é o bonde do maluco Arrança, arrança Uh, que delícia O clima tá bom, quero ver você Deixa o som te levar, vamos se envolver O clima tá bom, quero ver você Deixa o som te levar, vamos se envolver Agora você vai sentar e relaxar Agora você vai sentar e relaxar Relaxa mamãe, relaxa mamãe Relaxa mamãe, relaxa mamãe Relaxa mamãe, relaxa mamãe Relaxa mamãe, relaxa mamãe Você tá estressada, não esquente a cabeça Vou resolver seus problemas, senta aqui na cadeira Você tá estressada, não esquente a cabeça Vou resolver seus problemas, senta aqui na cadeira Relaxa mamãe, relaxa mamãe Senta, senta 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 Senta, senta A nova mania agora é a dança da gatinha Não sabe como é? O bojo do maluco vai mostrar Se liga, vem com tua aventura, vem, vem, vem E se liga na novidade, nessa dança que chegou Essa dança é tão gostosa, mulher, a dar pro cor Vai na dança da gatinha, essa é fácil de dançar Basta dar uma rocha, tem e começar a arranhar Arranha, gatinha, arranha Arranha a gatinha arranha E você é minha gatinha Minha gata damadinha Vem pra cá venha rochar A dança da gatinha quero ver você arranhar Arranha a gatinha arranha Arranha a gatinha arranha Arranha, gatinha, 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 arranha Ai meu Deus do céu Minha gatinha tá brala Oi, não me zoem não, não me zoem não Não me zoem não Ai meu Deus, você é maluquice Se liga na novidade Nessa dança que chegou Essa dança é tão gostosa Essa mulherada aprovou Vai na dança da gatinha Essa é fácil de dançar Basta dar uma arrochada E começar a arranhar Arranha, gatinha, arranha 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 Miau, miau Você é minha gatinha Miau, miau Minha gata danadinha Lleau, leau, vem pra cá, vem arrochar Na dança da gatinha, quero ver você arranhar Arranha gatinha, arranha Pare gatinha Ô rapaz Ai meu Deus do céu, desgramadinho, não me sui não Onde? O maluco? Arrocha, arrocha, arrocha Todo mundo arrochando, vamos comigo assim Chegou o fim de semana, vamos passear, tomar chuva e gelar Por sair e namorar, ao som do meu arrocha Pode dançar com o lado, ou dançar sozinho Essa nova mania conquistou o Brasil É meu arrocha Foi na Bahia que o arrocha surgiu Agora é sucesso em todo o Brasil Todo mundo gosta de dançar Com um pandido maluco, sei que você vai numa rocha A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha A rocha, a rocha A rocha Chegou o fim de semana, vamos passear Tomar chupos gelados, sair e namorar Ao som do meu arrocha Pode dançar com o lado ou dançar sozinho Essa nova mania conquistou o Brasil É o meu arrocha Foi na Maria que uma rocha surgiu Agora é sucesso em todo o Brasil Todo mundo gosta de dançar Com um pão de duma louca eu sei que você vai numa rocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Bom dia, tô maluco Uma é doce o beijo quando vem da tua boca Uma é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia que isso existia O amor tão lindo só você e eu Cuida de quem Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Uma é doce o beijo quando vem da tua boca Uma é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo E como é doce o beijo quando vem da tua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia E chora comigo quando eu precisar Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Uma é doce o beijo quando vem da tua boca Uma é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Uma é doce o beijo quando vem da tua boca É doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Bonde? Tô maluco Dá uma vontade de levar você comigo Até a próxima Tô maluco Tô maluco 느�a